E aí pessoal, beleza? Se você ainda não me conhece, eu sou o Beto, trabalho com adestramento de cães e hoje eu vou fazer o melhor petisco para o seu cachorro, tá? Tá desinteressado para treinar? Não tá querendo mais comer a ração? Com esse petisco, com certeza, ele vai amar, fechou? Mas, vem comigo aqui para a geladeira. Então é isso, já coloquei aqui no pote e vamos fazer o petisco de fígado, beleza? Eu vou te ensinar uma forma simples de você usar os fígados de boi para fazer um excelente petisco aí para o seu cachorro, mas de uma maneira que ele vai ficar extremamente seco, tá? Que não vai ficar sujando aí sua mão, tá? Com certeza seu cachorro vai amar, beleza? E vou utilizar a da Airfryer ou você pode até estar utilizando o forno mesmo do seu fogão, tá? Para que ele possa ficar bem sequinho. Assim você pode fazer uma quantidade grande, tá? E pode fazer o que também? Congelar, porque você não vai oferecer tudo para o seu cachorro, beleza? Ainda mais se o seu cachorro nunca comeu, tá? Nenhum tipo de comida natural ou até mesmo vísceras, tá? É ideal que você ofereça de pequenas quantidades para que ele não tenha aí nenhum desconforto abdominal ou até mesmo diarreia por conta da quantidade que você vai oferecer para ele, tá? Lembrando que petisco é pedacinhos pequenininhos, beleza? Que a gente oferece durante o treino, porque além de ser pequeno, o cachorro engola com facilidade ali e você não perde tempo na hora de executar os comandos com ele. Se você ficar oferecendo pedaços grandes de petisco, mesmo natural ou artificial, tá? No caso industrializado, o que é que vai acontecer? Ele demora muito, comendo, aquela coisa toda. Então, além dele ficar cheio rápido, ele vai fazendo o que? Perdendo interesse pelo treino, tá? Então a ideia do petisco é que ele seja gostoso, pedaço pequeno, para que ele possa incluir e já querer mais, beleza? Assim você tenha uma alta performance aí no treino do seu cachorro, beleza? Mas como que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, você não precisa temperar, beleza? Nada que for relacionado a cachorro, beleza? Se você está acostumado a alimentar seu cachorro com alimentação natural, você vai colocar os temperos na hora da refeição dele. Isso daqui é apenas um petisco para facilitar aí na hora do treino, beleza? Então a única coisa que eu vou fazer é colocar na frigideira, tá? Esperar dar aquela firmada, porque o fígado dele é extremamente mole. Depois que ele firmar, eu vou fazer o quê? Colocar na minha tauba de carne, vou cortar ele, tá? Em tirinhas pequenas e vou colocar na airfryer para terminar de secar, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, vou colocar aqui, até numa boca maior, de preferência para a frigideira que seja antiaderente, porque daí você não precisa usar óleo, não precisa usar absolutamente nada, tá bom? E não tem segredo algum, simplesmente coloque na frigideira, tá bom? Vou te mostrar aqui. Então é isso, ó, o fígado já está aqui na panela, beleza? Deixei bem esticado aqui, tá? Não tem problema nenhum esse caldinho dele aqui, esse sangue, tá? Não tem problema nenhum. A ideia é fazer o fígado firmar, tá? E depois que ele firmar, a gente vai tirar e cortar ele, tá? Bem em tirinhas e colocar na airfryer, vocês vão ver como vai ficar. Vai ficar extremamente top. Seu cachorro vai amar, beleza? E olha isso aqui, ó. Enquanto eu estou fazendo, estou preparando a tauba aqui para poder cortar. Olha quem já está aqui, ó. Será que eles gostam? Será? Então fica comigo. Então, ele vai ficar desse jeito aqui, galera. Olha que coisa linda, está até fumaçando, beleza? Ó, vou pegar aqui para vocês verem. Ele não precisa ficar assado totalmente, porque ele vai na airfryer, tá? A minha ideia é colocar na frigideira só para ele ficar firme assim e eu poder cortar com mais facilidade, beleza? Então vamos lá, galera. Já está aqui, beleza? Vou cortar aqui, tá? Da forma que eu gosto de fazer. Beleza? Primeiro eu gosto de fazer o quê? Corto em tirinhas, tá? Mais ou menos assim, ó. Desse tamanho aqui, ó. Beleza? E depois eu vou cortando ele em cubinhos menores, tá bom? Então, é isso. Ó, terminei de cortar, beleza? Terminei de cortar. Olha como ficou. Fica assim, ó. Beleza? Em cubinhos. Agora, eu vou colocar dentro da airfryer, tá bom? Me acompanha aí. Então é isso, pessoal. Já está dentro da airfryer, beleza? Agora é só esperar aí entre 10 e 15 minutinhos. Você vai dar uma olhada. Abre a airfryer e dá aquela balançadinha básica. Porque quem tem airfryer sabe que tem que fazer isso. Senão ela acaba fritando apenas de um lado. Beleza? Uma dica que eu vou dar agora para vocês é... Vocês podem fazer isso com qualquer coisa. Vocês podem fazer isso com o coração, tá? Vocês podem fazer isso com ela de frango, coração de frango. Pode pegar... Sabe aquele... Eu conheço, tá? Aqui em São Paulo a gente conhece como dobradinha, tá? Alguns lugares eu acho que conhece como bucho, buchada, barriga de boi. Eu não sei exatamente como é nas outras regiões, tá? Mas aí você pega aquela dobradinha, corta ela. Ela geralmente já vem em tirinhas, né? Então você pega, corta, tá? Em cubinhos, assim como eu fiz aqui com o fígado. Também pode pôr na airfryer e você vai ter um excelente petisco aí natural. Para que você não tenha que gastar aí muito com esses petiscos aí de saquinho. Beleza? Sem contar que é muito mais saudável. Beleza? Beleza? Já coloquei até aqui num potinho de vidro. Eu vou mostrar para vocês como é que fica extremamente seco. Tá? Ó. Fica exatamente dessa forma aqui, ó. Beleza? Ó. E para quem, tá? Às vezes não conhece o fígado, não sabe como é que ele fica. Ele fica assim mesmo escuro. Não está queimado. Beleza? Ele ainda, ó. Se você observar aqui, ó. Está macio. Tá bom? Poderia até secar um pouco mais, tá? Se você preferisse. Mas eu gosto do jeito que está aqui. Porque eu ainda vou congelar. Tá bom? Lógico que esse pouquinho aqui eu fiz. Eu vou treinar ele daqui a pouco. Eu vou utilizar. Mas é isso. Espero que vocês gostem. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Tá bom? Deixa aqui embaixo os seus comentários. Deixa aqui para mim saber se você já fez algum tipo de petisco diferente. E você já aproveita para ajudar mais pessoas deixando seu comentário aqui. Tá bom? Deixa aquele like. Vamos que vamos e é nóis. Tchau. Tchau.